E Rio Preto tem hoje um déficit habitacional de cerca de 7 mil moradias. Os números são do SECOV, o Sindicato da Habitação. Para tentar diminuir esse número, foi lançado hoje na cidade um programa do governo do Estado que prevê subsídios de até 90% no valor dos terrenos. O programa de lotes Morar Bem, Viver Melhor foi apresentado pelo secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, para empresários de Rio Preto e região. O evento foi realizado em parceria com o SECOV, Sindicato da Habitação, na sede do Siesp, em Rio Preto. Vai depender da adesão dos loteadores, porque o programa tem uma regra de valor e uma regra de tipo de lote. Então nós dependemos da oferta dos loteadores, o edital está aberto até o dia 30 de novembro, para depois avaliar as cidades e, consequentemente, os beneficiários. O governador Geraldo Alckmin separou, no orçamento de 2017, cerca de 350 milhões de reais para serem investidos nesse programa. Mas nós dependemos da oferta dos loteadores privados. O objetivo do encontro foi divulgar detalhes da iniciativa para loteadoras e incentivá-las a inscrever os terrenos urbanizados. O programa permite que os lotes sejam comprados com subsídios do governo do estado por famílias com rendas entre 1 e 5 salários mínimos. As inscrições estarão abertas até o dia 30 de novembro. Este é um programa do governo do estado que vai ajudar a diminuir o déficit habitacional em Rio Preto, que já chega a 7 mil moradias. Com subsídios de até 90%, ele vai beneficiar, principalmente, famílias de baixa renda que ganham um salário mínimo. E não existia até hoje uma linha de crédito, tanto dos bancos estatais quanto dos bancos particulares, para a compra do lote e construção. Então, esse subsídio que o governo estadual está dando vai ajudar bastante justamente uma parcela do mercado que não tinha condições de adquirir o seu imóvel. Programa que deverá movimentar cerca de 700 milhões na economia paulista, com 366 milhões do governo do estado como subsídio e financiamento e o restante da iniciativa privada. Os lotes terão valores entre 25 mil e 35 mil reais, com no mínimo 125 metros quadrados de área. Desta forma, os beneficiados que não podem ter sido atendidos anteriormente em outro programa habitacional, poderão construir as casas com recursos próprios ou financiamentos.